e boa tarde meus amigos e aí como é que vocês estão tudo bem espero que esteja pessoal hoje eu vim aqui na lagoa pessoal vim à procura das marreca aqui hoje tem uns dias que eu não vim aqui nessa lagoa em procura das marreca viu possa ser pessoal que hoje seja bom agora já é cinco horas da tarde né posso ser que aparecer alguma marreca aí para nós não a lagoa aí pessoal tá ficando bem rasa já viu tem uns filhos ali pessoal não dá para vocês verem por causa do sol só como é que tá aí mas ela tá mais ou menos ali ó o eslão no chão tá longe demais pois é meus amigos pedindo aqui na frente se inscreva no canal para dar aquela força para nós viu se inscreva compartilha no canal comenta deixa seu like tá bom eu vou entrar aqui na água aqui pessoal para ver aqui para da lagoa qualquer novidade eu volto com vocês aí tá bom aguardem meus amigos temos amigo tô no ponto aqui esperando as marreca ou os patos né que aparecer aqui é um ponto bom pessoal ó a noite agora é o que eu vou vir aqui mostrar para vocês aqui mas eu acho que já é cinco horas cinco que pessoal é cinco e meia creio eu que vem pato pode vir marreca né paturi aí vou filmar para vocês aqui pessoal se vim agora bem se não vim eu vou tentar filmar a noite com a visão noturna eu trouxe ela também viu vou botar ela aqui logo para vocês vim aqui logo vocês verem trouxe a lanterna aí meus amigos essa visão noturna uma terninha aqui veio tá dizendo o vendedor que é boa para de noite né disse que para palomear assim os bichos é raridade correr minha visão noturna aqui para mim fazer um um vídeo à noite para vocês né não sei se ela vai aguentar pessoal que não deu para comprar a pilha ainda viu possa ser que dá vamos ver aí essa adaptação que eu fiz sempre só para visão noturna canto de 40 e eu acato celular velho eu tô aqui na expectativa aqui tem uma abelha aqui me rodeando aqui tomara que eu não tô sentado na casa dela né pessoal se não quero tá só alimentando as suas aí né o embornauzão aí com a água esse aí eu vou lá procurar é é eles né é mais ou menos ali pessoal eu vi um dia mais ou menos aquela direção ali e tem uns filhotes de de marreca né eu quero ver se eu faço os vídeos aqui dos pata-noite pessoal aguardando aí para ver até escurecer né o que aparecer né pessoal mas filma bom aguardem meus amigos e a galcinha passeando ali a galcinha passeando ali e ele tá caçando alguma coisa para se alimentar e a sandurinha tá aí ó e estão na brincadeira né as galcinha pessoal é o que ele pode usar porque pé ou lá embaixo na outra ponta nós temos que fazer uma pescaria aqui pessoal e já tem peixe aqui viu como é que tá aí Piau balançando e o e o porco a hora dessa lá se alimentando tá achando alguma coisa não tem condição de estar aqui ainda os outros já foram e ele tá aí e aí e aí e aí o sol já sumiu meus amigos e agora adianta aí só aguardar aí para ver eu não e aí e aí e aí pessoal chegou um pato lá longe ó foi lá mexendo não e aquele vultinho escuro lá naquele pé de pau grosso caído é um pato pessoal tá longe demais a distância é muito longe e tem como mostrar para vocês não pessoal vamos ver se ele gosta mais perto e aí pessoal eu mudei eu vim aqui para de trás aqui ó creio eu que o pato sentou lá quando eu levantei para mudar para cá ele roubou pode ser que eu é pessoal que ele me viu e sentou lá né posso ser que se eu tivesse aqui atrás aqui né ele sentava aí não eu vou ficar aqui pessoal eu tava aqui no limpo ó sentado aqui ó tá vendo tá sentado aí não tinha nenhum pé de pau para mim tapear e aqui tem aqui eu não fiz espera cheguei a tarde era cinco e meia aqui aquela hora que eu cheguei mas vamos aguardar aí se Deus permitir vai ter alguma coisa para nós aí hoje para mostrar para vocês aí e filmar com a visão doutorna aí eu coloquei ela foi no chão logo é guarde meus amigos qualquer novidade eu volto com vocês tá bom pedindo aí que não foi inscrito se inscreva no canal aí pessoal para dar uma força para nós se inscreva compartilha e comenta indica para os amigos aí isso é muito bom tá bom dele já agradeço coração pessoal vamos aguardar aí que possa ser que apareça água à noite para nós aí a pessoa que é galça é só garça e mais dia e vem mais lá pessoal foi mais gásia e aí 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 A claridade aqui fica melhor, né, pessoal, para gravar O brilho está muito forte Os patins, pessoal, chegando, ó O brilho está muito forte, pessoal Olha, o brilho está lá O brilho está muito forte 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 Eles vão voltar, os outros estão sentados De noite, pessoal, é bom porque eles se sentam pertinho Eu botei a câmara aí para mim captar as imagens deles Mas nunca deu certo, né Se fosse um animal arisco Aí hoje parece que vai dar certo, pessoal Vamos aguardar para ver se vocês vêm, né Os dois lá voam, pessoal Olha os dois ali Eita Voaram É assim mesmo Vamos aguardar aí Olha, pessoal, o sol entrou Ficou só o reflexo Olha como é que é bonito a noite Quando vai chegando, hein É igual como o dia vai amecendo Eu acho bonito demais, ó Escureceu Escureceu, meus amigos Olha o sol aí Como é que está bonito, ó O brilho Rapaz Bonita, hein A estrela está aparecendo, pessoal Estamos aí Tirando uma foto aqui Desse Né Desse tempo bonito Mandar fazer um porta-retrato Vem ser, meus amigos Vamos aguardar aí Pessoal, aqui As muriçocas estão atacando Não sei se eu consegui ficar até mais tarde, não Viu Está demais, rapaz Eu vou deixar a visão do outro No outro dia Tá bom E obrigado, pessoal Para quem assistiu o vídeo até agora Muito obrigado mesmo, viu Que Deus abençoe a cada um de vocês aí Viu Eu vou ver, pessoal Se eu não finalizar o vídeo Eu espero até mais um pouco Tá bom A galça passando aí Está tão escura Que ela não está nem Está vendo Está passando a estrela Passando aqui por cima Ela não estava nem passando Naquela hora mais cedo E agora já está Mais duas aí, pessoal Duas galças Tem muita galça Para esconder na lagoa de peixe Menina, não deixou nada Né? Aí, muriçoca, menina A muriçoca está cada pregada Na gente parece um cavalo Comenta aí, pessoal A noite Quando vai chegando Não é bonito Olha o pato passando aí, pessoal Uma marreca Está escuro Olha o peixe passando ali O peixe tem um pancadinho Se alimentando Com certeza Aguarde, pessoal Vamos aguardar um pouquinho Para nós ver Depois finaliza Eu peguei a câmera, pessoal E coloquei ela em outro lugar Coloquei lá no Uma lagoa colaco Só que lá no mato Fechado É lindo o canto Do geodibar, hein? Canto da mãe da lua Canto da mãe da lua Canto da mãe da lua Uma canta e a outra responde Pois é, meus amigos Vidinha aí Diferenciada aí Viu? Não vai dar para ficar Aqui mais não, pessoal Eita, menino Agora o bicho arrochou Com vontade A muriçoca daqui Parecendo um Um cavalo, pessoal Moço Você vai levantar as pernas Com Mil Um quilômetro Dois mil quilômetros Já vê ela Só a perna Porque o bicho é grande, viu? Ficou para casa, pessoal Viu? Sabe Outro dia eu venho Mas foi parado Não trouxe meu repelente Para expulsar ela Feito com álcool Mas se Deus Permitir Eu vou vir trazer Na próxima vez Ainda é como ficar mais Porque a bicha está mordendo Com vontade aqui Moço Ligou o feste aqui, pessoal Que as bichas estão Moço do céu Olha o zoninho das Das rãs Olha o zoninho das rãs lá, pessoal Olha o zoninho das rãs lá, pessoal Olha o zoninho das rãs Olha o zoninho das rãs lá, meus amigos E o povo está de nágua ainda, pessoal Corajoso Será que tem muriçoca aqui? Moço E a bicha está mordendo Que dói, rapaz Parece que está tendo Parece que ela vem com a seringa Da injeção na gente Pois é, pessoal O vídeo que tem aí Hoje aí Viu? Está desculpando aí, pessoal Vou ajeitar as traias aqui Viu? Daqui a pouco eu finalizo o vídeo É, meus amigos Vamos finalizar o vídeo Olha, pessoal Parece que aqui tem muita perereca Viu? Só uma vez 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 Aqui, pessoal É tipo um pântano Só que Está secando, sabe? A água aqui está secando, pessoal Eita, meu pai Vou deixar a visão noturna Um pouquinho, pessoal Viu? Vou ficar devendo a visão noturna aí Tá bom? Se Deus permitir aí Outro tempo aí Eu venho aí Fazer os Os vídeos para vocês A noite Com a visão noturna Mostrar para vocês Como é que é bom Eita, pisei num bicho ali Se amagancei um jacaré Meu Deus Entrando na água assim Perigoso pisar de qualquer coisa Né, pessoal Dentro da água De noite ainda Pior ainda Eita, mano Essa lagoa aqui Está ficando Rasa, rapaz Ela era funda Ficou muito rosa Tô de marreca, pessoal Tá chegando Nós não aguentamos Nós não aguentamos Nós não aguentamos Muriçoca, não, pessoal É Muriçoca demais, moço Vim embora Pois é, meus amigos Se Deus quiser ir Fazer uns vídeos aí Diferenciados Também tem tempo, pessoal Graças a Deus E o vidinho E o vidinho é hoje Hoje é isso aí, pessoal Viu? Hoje deu para vocês Verem os patos aí Passou voando perto Mas não Não pousou perto Mas é assim mesmo Um dia dá certo Outro dia não Viu? Desde já agradeço Cada um de vocês Um abraço Quem gostou Deixe seu like Compartilha Quem não for inscrito Se inscreva Para Nos ajudar aí Fazer nosso canal Crescer E desde já Agradeço de coração Um abraço E fique com Deus Até a próxima Fui Opa Zoião O que é isso do zoião? Aranha Aranha, pessoal Aranha É isso aí Fui É, pessoal Vocês já assistiram Os vídeos aí Nem esquece De deixar seu like Não, pessoal Se inscreva aí No canal Tá bom? Já agradeço Vocês de coração Aí, meus amigos Que Deus abençoe Cada um de vocês Aí, viu? Forte abraço Aí, desenho Da natureza E sempre indica aí, pessoal Que sempre vai ter vídeo aí Pra nós Tá bom? Obrigado aí, gente Se Deus permitir aí Daqui a ter sábado Tem vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau